Olá, bom dia para você. Começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 21 de setembro. O presidente Michel Temer segue em Nova Iorque nesta quarta-feira. Hoje ele tem encontro com empresários e investidores e também vai tratar do acordo sobre mudanças climáticas. O presidente Michel Temer entrega nesta quarta-feira ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a ratificação pelo Brasil do acordo de Paris sobre mudanças climáticas. O principal ponto do acordo é evitar que a temperatura da terra aumente mais do que 2 graus neste século. O objetivo é que o acordo entre em vigor a partir de 2020. O Brasil foi um dos primeiros países a apresentar metas, como, por exemplo, reduzir em até 37% as emissões de gases poluentes na atmosfera até 2025 e em 43% até 2030, considerando os níveis de 2005. Para o acordo de Paris sobre mudanças climáticas entrar em vigor, é necessária a ratificação de pelo menos 55 países que representam 55% das emissões de gases poluentes na atmosfera. Segundo o último balanço da ONU, até agora 27 países já ratificaram o acordo, o que corresponde a 40% das emissões de gases poluentes. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. E o presidente Michel Temer se comprometeu em receber mais refugiados sírios aqui no Brasil. Foi durante reunião com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Segundo o Ministério da Justiça, o país já recebeu quase 2.300 pessoas que fugiram da guerra na Síria. Michel Temer também falou com o Ban Ki-moon sobre o projeto em tramitação no Congresso Brasileiro, que estabelece uma nova lei de migrações. A intenção é garantir direitos e visto de acolhimento humanitário, como já ocorre com 85 mil haitianos que vivem no Brasil. Acesso à saúde e educação são alguns direitos que o governo brasileiro já oferece aos refugiados. Esses compromissos foram reiterados pelo Brasil em uma reunião convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O ministro da Justiça, a cidadania Alexandre de Moraes, participou desse encontro. O refugiado, ao procurar determinado país e ao ser incorporado a esse país, ele tem os mesmos direitos e garantias do nacional. Isso é muito importante para que se faça só, não se faça só uma inclusão quantitativa. É importante para que se faça uma inclusão qualitativa, para que esse refugiado, a família do refugiado tenha realmente uma nova vida. Quando ele saindo do seu país, por algum motivo, ele procura liberdade, ele procura segurança, ele procura o resgate da sua dignidade. Às jornalistas americanos, o presidente Michel Temer disse que o teto para os gastos públicos deve ser aprovado até o final do ano. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Hort. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É, Renata, sobre a PEC 241, que é essa proposta de emenda à Constituição que você mencionou, que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos com relação à inflação do ano anterior, o presidente lembrou que ela não vai prejudicar os gastos com saúde e educação. Ele disse que o teto é um teto geral para todas as despesas e que pode, inclusive, haver um aumento dos gastos em saúde e educação se os deputados assim decidirem quando forem decidir o orçamento. Ele lembrou que a necessidade de aprovar essa PEC é justamente para tentar reverter o déficit no orçamento do Brasil até o ano de 2018. Ele disse que o governo também tem tomado outras medidas para reverter esse déficit, como, por exemplo, a criação do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, que tem como objetivo trazer mais investimentos estrangeiros para o país. Ele disse que justamente para isso ele está aproveitando a sua visita aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para se reunir com empresários norte-americanos que têm interesse também em investir no Brasil. E, Renata, ele falou também sobre as necessidades de enviar ao Congresso até o final do ano as reformas trabalhista e da Previdência, mas ele disse que a reforma da Previdência, a aprovação da reforma da Previdência deve ficar só para o ano que vem. Ele disse que tem segurança na aprovação de todas essas medidas que ele mencionou justamente por causa da necessidade delas para a retomada do crescimento econômico no Brasil. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. Os equipamentos de inspeção eletrônica usados durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio vão ser enviados para penitenciárias de todo o país. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a Gabriela Noronha. Oi, Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Renata. Um bom dia a todos. É isso mesmo. As penitenciárias de todos os estados brasileiros devem receber aí nas próximas semanas equipamentos de inspeção eletrônica que foram usados durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Segundo o Ministério da Justiça, aparelhos de raio-x, portais de detectores de metais e detectores de detecção manual vão ser entregues para os estados e devem substituir a prática da revista nos presídios que serve para evitar a entrada de armas e celulares nas prisões. A quantidade de dispositivos distribuídos entre os estados vai variar de acordo com o tamanho do sistema penitenciário de cada um. São Paulo, por exemplo, vai receber 66 aparelhos de raio-x, 170 portais e 82 detectores manuais. Ainda de acordo com o Ministério da Justiça, os contratos de compra dos equipamentos de inspeção eletrônica foram feitos pelo Departamento Penitenciário Nacional para as Olimpíadas e já previam a entrega e a instalação desses equipamentos pelas empresas fornecedoras logo após o fim dos eventos esportivos. Renata? Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho